Bom, pessoal, hoje é dia 13 de outubro, estamos na décima primeira sessão do Joel, que está com o problema de visoriasis. Vamos ver primeiro, né, as diferenças que tiveram desde que a sessão, a última sessão. Se não me machucasse tanto, ficaria melhor. Sim, sim. Agora, você pode visualizar que essa parte começa a clarear. Então, a tendência seria clareando sempre de cima e essas escurecidas, você pode documentar isso aqui, vou aproveitar e tirar uma foto aqui. E, ó, começa a clarear essa parte. Então, essa parte está branqueada, é o que vai ficar essa parte futuramente. Então, ele começa aqui de cima e o clareamento vai acontecendo aos poucos e chegando na parte de baixo. Tanto esse lado também, mesma coisa, você pode perceber. Aqui também, mas sabe o que você não sabe. Tá, então. Aqui na quarta-feira. Aqui na quarta-feira já deu uma boa clareada, tá? Então, você pode perceber, ele está seguindo esse princípio, vai clarear sempre de cima e vai descendo, tá? No final, quando chega aqui clareado, aqui certamente vai estar, já está normalizado. Tá? Então, vamos continuando. Tu tem alguma coisa para dizer mais para a pessoa que está nos acompanhando? O que realmente está dando bastante resultado, mais resultado do que os outros tratamentos que eu já fiz. Ok. Tá, turma. Então, vamos continuar acompanhando. Tchau. Tchau.